Música Há mais de 20 anos no mercado gastronômico paulistano, o que era uma pequena loja de vinhos, se tornou um dos restaurantes pioneiros na enogastronomia. Aqui, vinho é o acompanhamento ideal de uma boa comida. Música Na enogastronomia você tem a sinergia entre a comida e a bebida. Uma melhora a outra, uma potencializa a outra, uma ajuda a outra. Além de proprietário, Percuse também é sommelier. Ele explica que na enogastronomia existem várias regras, mas a mais importante delas é experimentar. Eu vou dizer que as pessoas vão ter que treinar. É bom até, é gostoso, tem que fazer bastante exercício, comer bastante, beber bastante, e encontrar as compatibilizações que mais se adequem ao, enfim, àquele prato, àquele vinho específico. Logo na entrada, prateleiras com os mais variados vinhos e um bar recebem os clientes. Na lojinha, chocolates, azeites e, claro, muitos vinhos ficam à disposição. No amplo salão, um belo painel de azulejos lembra os aconchegantes restaurantes da região toscana da Itália. Nós somos uma família italiana, né? Nós somos uma família que tem uma ligação muito grande, muito forte com a culinária e com a parte de vinhos italianos. Para complementar o cardápio, Lamberto providenciou uma adega repleta com os melhores vinhos do mercado. Dentre os 350 rótulos disponíveis, a maior parte deles são italianos. Os ícones da vitivinicultura italiana estão no Piemonte e estão na Toscana. No Piemonte, se eu tiver que citar um vinho, eu vou falar do Barolo, que é o grande vinho italiano, o grande vinho piemontês, o rei dos vinhos e o vinho dos reis, conhecido, né? E na Toscana você vai ter, por um outro lado, o Brunello de Montaltino, também muito famoso, ou hoje, igualmente famoso, o Super Toscanos. Apostando na produção brasileira, a vinheria lançou um novo rótulo próprio. A gente tem um vinho hoje produzido pela Vinícola Miolo, na região de Bagé, na fronteira com o Uruguai, um vinho produzido com castas portuguesas. Nós acabamos elegendo esse vinho para ser o nosso vinho da casa. E é um sucesso tremendo, né? É incrível ver como as pessoas, consumidores, também começam a dar valor, também percebem valor, também, se entusiasmam com o produto nacional de qualidade. Tanta dedicação e amor ao vinho acabaram em turismo, ou melhor, enoturismo. Isso mesmo, Lamberto organiza viagens para famosas vinícolas. E a gente, então, vai visitar essas regiões produtoras, né? Então, já estivemos no Chile, já estivemos na Argentina, já estivemos no Uruguai, já estivemos na Itália, em algumas regiões. E tem uma das viagens que eu organizo há algum tempo, que é uma viagem para ir visitar a Feira de Verona. Essa feira, ela tem 43 anos. Fizemos degustações, fizemos jantares, fizemos a caça ao tartufo, fizemos uma série de atividades correlacionadas com gastronomia e com enologia, e terminamos na Feira de Verona, que foi maravilhosa, estava muito bonita, apesar da crise, apesar um pouquinho do zum, zum, zum internacional, aí, dos recentimentos. Ele adianta que vêm por aí muitas novidades em vinhos, mas, enquanto elas não chegam, o melhor é comer e beber bem. Os ingredientes certos que a gente tem aqui, os ingredientes, as matérias-primas escolhidas, os vinhos certos, os vinhos escolhidos, os vinhos que combinam com essas matérias-primas, com essas preparações, então, você acaba dando muito prazer, muito bem-estar para as pessoas. Saúde! Na próxima reportagem, conheça uma das maiores produtoras brasileiras de renomados vinhos espumantes, e aprenda quais são as bebidas mais indicadas para cada ocasião.